O CEO do Festival de Canes, Filipe Thomas, visitou o Brasil e vai falar pra gente um pouquinho sobre as novidades do Festival para 2012. Filipe Thomas, alguns anos atrás, tivemos alguns conflitos sobre o número de categorias, quando chegou a 10 anos, agora temos 15 anos, então, por que você escolheu essa nova estrutura para o Festival e quais categorias você quer adicionar e retirá-la durante os próximos anos? Bem, o Festival, realmente, reflete a indústria, então, não temos muita escolha quando a indústria diz que Canes deveria ter uma categoria mobile, por exemplo, a indústria dizia isso há algum tempo, você deveria ter uma categoria mobile, e se não tivermos uma categoria mobile, então, vemos muito irrelevante e as pessoas diziam, por que não tem Canes ter uma categoria mobile? Então, é o mesmo com a indústria de entretenimento, a indústria de conteúdo é agora uma parte de muitos clientes de comunicação, se não tivéssemos uma categoria dentro Canes para isso, então, as pessoas diziam, por que não? Então, é porque a indústria está se tornando tão complexa e tão variada que estamos refletindo isso, então, é por isso que estamos introduzindo todas essas categorias, porque nós temos que, realmente. Eu não quero tantas categorias, isso faz isso muito difícil, eu gostaria de retirar algumas categorias, se possivelmente pudermos, eu suponho que o ciber é uma possibilidade, porque o digital está, agora, em todos os trabalhos que vemos em Canes, tem algum elemento digital, então, nós estamos trabalhando em formas de, como pudermos, talvez, retirar uma ou duas categorias, mas é o problema, é o problema que temos. Phil, o que você está fazendo para resolver os problemas das líneas, das grandes líneas em Canes que você viu nessa última edição? Well, of course, nós estamos agora ficando tão ocupada com tantas pessoas tentando ver os seminários, o que nós temos, é que no ano, nós temos um grande, grande área, um grande auditorio, onde as pessoas vão poder ir para assistir os seminários em uma grande escala, então, ao invés de não saber onde ir e assistir a TV, se necessário, há uma área dedicada, apenas para as pessoas ir para assistir, se eles não conseguem entrar no principal auditorio, mas é difícil, porque alguns dos escalares são muito populares, e, sabe, nós temos muitas pessoas que vêm para Canes, e as pessoas dizem, o que você pode fazer com essas pessoas? Uma coisa que eu poderia fazer é que eu poderia fazer o festival R$10,000 para participar, ou R$20,000 para participar, isso seria muito menos pessoas, mas eu acho que isso também iria o festival. Quanto grande é essa nova área que vocês estão aqui? Ela vai ter 850 sítios. E os sítios? O Debussy tem 1,400, então isso deveria ser suficiente, e então nós vamos para o Grand Audi, que é o grande teatro, se há uma grande superstar que sabemos que vai ter o teatro.